E ele fez como se fosse uma gafieira onde era todo mundo pintar de preto e naquela época foi em 90 e pouco, deu merda. Pode crer. Reclamaram, reclamaram, falaram, pô, que absurdo isso, cara. Pô, bom vocês estarem aqui hoje porque temos o Enio aqui, que além de fazer dublagem também é comediante. Sou comediante também. Imitador e podemos então fazer uma mescla aqui de assuntos, né? Você também imita? Cara, eu imito amaduramente, né? Como você viu, eu fiz o Mariano agora, eu acho que eu faço bem o Mariano, mas enfim, são coisas pontuais. Faço os personagens do meu pai, alguns, né? Mas a genética também ajudou, né? Mas o lance do teu pai, cara, era muito difícil porque... Não sei nem quantos personagens... 209. Mas era assim, vamos falar. É tipo o Pokémon, né, o seu pai? As vozes têm uma raiz da voz dele que é meio parecida, mas ele conseguia dar uma personalidade. Não, e tem também o seguinte, era mais ou menos como aquele brinquedo da Digi Piratas do Caribe, são, acho que são 40 piratas que tem ali, mas são 20 rostos. Aham, sim. Entendeu? Então o meu pai, ele tinha assim umas 40 vozes. Sim. Que é bastante, né? Bastante. E então ele tinha personagens que tinham a mesma voz. Mas também, né, velho? Pô, mas é, mas é... Vamos dar eu creio um desconto. Aí que dá a expressão dele... É, expressão, figurino, né? É tudo, né? Tem tudo, contextualização do personagem. A personalidade do personagem também. Mas o que você estava falando das vozes dele? Das vozes que... Não, de conseguir essa variação que é difícil. Por mais que a gente que faz dublagem, a gente tem que fazer vários nuances, fazer uma ponta, o teu pai conseguia dar uma personalidade pra cada personagem. Embora, pode ser até que a voz seja próxima, mas o que ele dava ali, né? Eu, como imitador de moleque, vendo que tinha painho, né? Af, Maria, sou doidinho pra essa neguinha. Se ela pular pela janela, eu morro. Se ela não pular, eu jogo ela. Aí, tio, pô... Esse tipo de humor hoje vai fazer o maior sucesso, né? Por isso que eu ia até te falar. O velho Zusa, né? Poder fazer. A Zambuja, né? É, o A Zambuja. Tio Lord Black também. Cara, eu achei até que ele poderia fazer, porque ele é um cara... Porque qual é o problema do blackface? É você tirar o trabalho do ator negro. Sim, sim, sim. E como antigamente era assim. Você vê aquela novela, A Cabana do Pai Tomás, com o grande Sérgio Cardoso. Era ele pintado de preto, um absurdo. Sim, sim. Filmes orientais, por exemplo, era um cara ocidental com aquele olhinho pintado a lápis. Era uma coisa ridícula. O Richard Chamberlain. É, exatamente. Exatamente. Mas ele é um cara que ele... O estilo dele era ele viver e reportar centenas de personalidades. É, a coisa dele ter várias pessoas, né? Exatamente. Mas eu acho que tem essa problemática do tirar o espaço, né? Ou seja, a questão da... Ah, no caso dele, ele não tá tirando o espaço. É, não, no caso dele, não. Talvez eu acho que o que daria pra ter de problemática, que daí teria que analisar, é dependendo de como se coloca o estereótipo. Exatamente. Agora, por exemplo, o Lord Black, ele tinha vários amigos. Todos eram atores pretos. Ele não botava gente, né? Agora, teve, por exemplo, já mais recentemente, assim, nos últimos trabalhos dele, ele tinha o Zé Tamborim, que era o Zé Tamborim, que é um personagem clássico dele, da primeira leva, né? E ele fez, tipo, como se fosse uma gafieira onde era todo mundo pintar de preto e, naquela época, foi em 90 e pouco, deu merda. Pode crer. Reclamava. Reclamava. Falei, pô, que absurdo isso, cara. Porra, bota a galera pra trabalhar. Faz você o personagem que você tá... Aham. Né? Tá encarnando, mas, pô, bota o... É, você vê essa coisa de blackface, tipo, ainda tem, né, velho? É, acho que o problema é ainda ter, né? Eu fiz blackface. Eu era o negritinho, né, do velho Zusa. É verdade. Eu fiz blackface, cara. A praça é nossa, eu fiz várias coisas também. Só que daí, é conjunto... É, tem a TV por trás também e tal. Acho que o lance é... Pô, beleza, enxergaram que é um problema e, de fato, tem várias questões e isso pode ser ofensivo. Pô, acho que tá na hora, então, de mudar, né? A primeira vez que eu ouvi... O que tá na história, tá na história, né? A primeira vez que aconteceu isso, que eu me liguei, a gente fazia paródia... Eu trabalhei no Gugu também, no Domingo Legal. Toda semana a gente fazia uma paródia de algum grupo, de algum cantor. A gente foi fazer do Negritude Júnior, a gente se pintou de preto, o netinho não curtiu e não rolou, daí a gente ficou assim, a gente... Pô, acho que alguma coisa tá mudando e a gente tem que se ligar também, né? É, não é pra gente que é branco também, é muito fácil. É, ah, bobagem, mimimi. É, não, não é mimimi. Não, e, porra, é uma galera que sofreu, cara, escravidão, foi uma atrocidade, né? Uma vergonha da humanidade, né? A gente tem que ouvir o que a galera tem a dizer e entender qual é a problemática e... Bom, beleza, é isso, é sobre isso, tá bom, entendi. Tipo, ouvir o que a galera tem pra falar, né? É o mínimo, né, mano? E temos um debate aberto, que é muito importante, em um momento onde as pessoas estão muito mais conscientes em relação a isso. Sim. Eu acho que a internet ajudou muito a dar voz, porque sempre se sofreu com isso. A pessoa não tinha onde reclamar, né? Hoje tem. Então, uma coisa que foi, né... Um alerta, né? Um alerta que, não, peraí, cara. Pô, ele não tem razão, né? Tem toda a razão. E seu pai mexia com tudo, né? Mexia... Tinha o Haroldo, o Hétero, o Haroldo, o Átero, o... Tinha o Painho, tinha o... O Painho. Tinha vários, pô. Ah, e tinha o... Como é que era o... Gostou? Lava. Que cara detonava a mulher dele. Não é isso aí, cara. Isso fala, pai, esse personagem teu aí, cara, isso é uma das coisas mais escrotas que eu já vi. Que era a Monique Evans, né? Era a Monique Evans, a empregadinha linda. E a mulher dele, que era um... E ele arregaçava a mulher. Um mastodonte. Ele arregaçava a mulher. Essa mulher é um cão chupando manga. Rapaz, isso não é mulher, isso é uma ajoelhada no saco. É louco pensar isso, né, cara? Não, horrível. Ele degradava a mulher feia e botava a mulher bonita como se fosse um pedaço de carne. Como se fosse um objeto. Então ele era duplamente machista, né? Você conseguia trocar ideia com ele sobre esse tipo de coisa? Consegui, ele não gostava muito de crítica, não. E também não estava acostumado, né? Esses caras são muito endeusados, assim. Eles vivem num mundo paralelo. Meu pai vivia num mundo paralelo. Ainda mais que a TV tinha essa coisa de real totalmente inatingível e 100% centralizado. Todo o conteúdo cultural e de entretenimento do Brasil, né? Na Globo, né? Quando a gente fala televisão é Globo, né? E seu pai foi meio que o rei da comédia da Globo. Foi meio não. Foi total, né? Mesmo do Jô, lembra? Tem pai que é cego. Que o filho é... Não, e no Zorro teve de novo, né? O Zorro também. É, é. Doideira, né, cara? Aí muita gente fala assim, ah, teu pai hoje seria cancelado. O cara, não. Porque ele ia se adaptar. O humor, ele se adapta, né, cara? O humor, ele vai de acordo com a realidade. E pra além disso, né? Não ia fazer esses personagens. As pessoas idealizam muito, ah, seria, seria... Mano, o seria não existe, não é. O que é, foi, entende? Tipo, ele tava ali, seria naquele contexto. Ah, o Pelé não iria jogar bola hoje que nem jogaria. Jogaria. Sim. O cara, quando é genial, é inteligente, ele se adequa e se... Exatamente. E o humor, ele é muito temporal, né? O humor, ele é datado. Sim. Principalmente esse humor de voz, né? De texto, né? Você vê, o Chaplin, você vê hoje, é palhaçaria, né? O Chaplin é pantomima. Sim. Então, é uma coisa que ainda fica mais... E mesmo assim, esse tipo de humor hoje não ia tocar como tocou. Principalmente porque foi o início do cinema, né? Então, era uma coisa muito... Era uma novidade muito grande. Sim. Eu não acho que seja só o humor que seja datado. Eu acho que todo tipo de linguagem expressiva, artística, é datado. Com certeza. Tanto é... A gente faz o Rick e Morty, né? Eu faço a direção de dublagem do Rick e Morty. Faço o Morty, eu ainda faz o Rick, né? Que é um desenho adulto da atualidade. E... Ao mesmo tempo que recebo muitos elogios pelo fato de ter a preocupação de se colocar... Adaptação. De se colocar adaptações um pouco mais contemporâneas. Também tem gente que fala... Ah, mas isso daí vai ficar datado. Eu sempre tenho a resposta. Cara, assiste o episódio de Pokémon, que é do começo da década de 2000. Assiste um episódio de Caverna do Dragão. Dos Simpsons, né? Dos Simpsons, de qualquer coisa. Me fala se aquilo não é datado de alguma forma. Mas é, mas tem que ser. Lógico. É que nem eu curtindo a vida doidado. Você assiste hoje... E não tô falando... Exatamente. ... coisas que aconteciam nos anos 80. E aí? Era época. Eram referências. Eram referências. Exato. Isso é um filme atual, né? E não é que algo é melhor ou pior, porque as pessoas confundem muito esse juízo de valor do gosto pessoal em relação à questão da qualidade artística. Não, é só que são contextos diferentes, épocas diferentes, e as pessoas se comunicavam de formas diferentes. A gíria era da época. Lógico. A não ser que o Rick Morse fosse dos anos 80. Fosse passado dos anos 80. Exato. Aí você tem que... Ir pra esse lado, obedecer a isso. Você não vai botar gírias atuais, você não vai botar referências atuais. Uma coisa que falam muito assim também... Pô, a dublagem hoje, cara, é muito palavrão. Eu falei, sim. Se o cara fala palavrão... A dublagem é uma cópia do original. Total. O americano é o funk é vírgula. E o americano é desbocado, né? É, funk é vírgula. Pelo menos no cinema, né? Porque na vida real não necessariamente, né? Mas no cinema tem muito isso, né? Eles falam palavrão. O americano é desbocado na vida real. E, cara, você tem que seguir o original. Vai falar o quê? Seu bastardo? Seu traseiro? Isso aí era nos anos 80, né? Foi que era censurado. Não podia. Não podia, né? Sim. Tinha coisas absurdas assim que não podia, né? Não podia falar droga. Tinha que falar contrabando. De quê? Imagina, transporte. Aí você não pode falar droga. Não, mas era isso mesmo. Teve um filme que eu dublei que os caras faziam uma feijoada de maconha. E aí chegava os... Foi nas branquelas isso? Não, não. Isso tem muito tempo. Os traficantes inimigos lá daquela gangue entravam e matavam todo mundo. Mas não podia falar maconha. Então ficou mais violento. Porque os caras entraram e matavam porque os caras estavam fazendo uma feijoada. Simples. Ficou mais violento, né? Essa orelha de porco aí não pode. É, exatamente. Nem pelo na orelha de porco. É, 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 é. Absurdo, né, cara? Que louco, né, cara? É, é absurdo, né? Mas tava falando dessa coisa do humor, muita gente reclama. Ah, cara, o humor hoje acabou. O humor bom era da época do teu pai. Fala, cara, esquece. Esse tipo de humor não ia funcionar hoje. Porque a galera hoje quer ver porra dos fundos. É uma galera de internet. Onde o humor mudou. Sim. Entendeu? Daqui a... Paulo Gustavo. Daqui a 20 anos, o que a gente vai ouvir? Pô, o humor bom era só da época do TikTok, velho. Esse humor aí de hoje. Ah, e hoje o que a galera consome, ele já quer coisa nova. E na nossa época era o bordão, que mesmo sabendo que vai ser aquele bordão... Exatamente, era repetição. Você esperava, você esperava. Era repetição, exatamente. E eu acho engraçado que as pessoas caem nesse papinho etarista, assim, que tipo, porra, tu sempre teve isso, né? Ai, na minha época era melhor, na minha época era melhor. Porra, sempre, velho. É o mesmo papo de sempre. Tudo no meu tempo era melhor. É. Na verdade era, mas é porque... Porque era melhor pra você. Porque era a sua época, né? Você fala da molecada. Ah, a molecada fica ali consumindo, não vive a vida. De repente, pra eles, tá maravilhoso. Minha mãe reclamava que eu só ficava vendo televisão o dia inteiro. Vai descer pra brincar, menino, né? A minha aqui, eu só jogava videogame o dia inteiro. Pois é. E hoje você fica na... No TikTok o dia inteiro. Na rede social o dia inteiro. A mãe também, né? Exatamente. E daqui a um tempo vai falar, você não tira essa lente de contato, garoto. Porque daqui a pouco vai ser, né? Ou que nem o Wall-E, né? Todo mundo vira uma geleia na cadeia. Exatamente. Ou vai ser todo mundo com aquele óculos holográfico. Ou vai fazer um avatar seu e eu vou ficar em casa. Mas isso vai acontecer, cara. Isso aí você pode esperar que vai acontecer. Tem gente já passando por isso, na verdade, né? Tem cara ficando, né? Sentado no metrô. Essa galera meio Faria Limer, assim. Já tem? Já tem? Tem essa reunião de empresa acontecendo por avatares. As pessoas ficam no home office ou no escritório, porque as empresas não querem liberar para o home office. Cara, é assustador, né? É. Assusta um pouco, né? É a galera mesmo de relacionamentos, né? Não tem uma conquista, uma parada a mais. A conquista tem um troféuzinho na... Parabéns, você falou oi pessoalmente para uma pessoa. Eu acho que o molecado hoje não pensa mais no relacionamento a longo prazo. Até carro. É uma loucura isso, né? O molecado... Eu lembro, na minha época, você fazia de zoos e queria tirar carta. Hoje os moleques não estão nem aí. Ô, pega um ubo, quero sair com os amigos. Só não vai falar que na sua época era melhor, hein? Você não vai tomar um tapão aqui. Na minha época era melhor. Tudo era melhor na nossa época. Eu acho que a gente tinha uma certa liberdade que a gente não tem hoje, né? É, cara. Hoje todo mundo sabe onde você está. É, a internet. Se você conheceu uma pessoa lá na Bahia, você não queria mais ver a pessoa. Tudo isso é internet. Tudo isso é... Mas é o sinal dos tempos. A gente vai fazer o quê? Não tem como segurar. Não tem como, mas... Né? Assim como tem coisas boas de tecnologia que salvam vidas. Tudo na vida tem os dois lados. Sim. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tchau, tchau.